Olá, eu sou Eliane Trancoso, facilitadora aqui da Selga, e estou todas as sextas-feiras dando aula de EVA, de 13h30 às 15h30 horas. No meu curso, eu ensino várias técnicas, modelagem no EVA, eu ensino também você a estar colando um tecido no EVA, um trabalho diferente, né, que a gente tem essas peças, a pintura do EVA, a pintura Caltry, então o EVA hoje não vem mais aquela coisa sem graça, né, a gente pode trabalhar ele de várias formas. Então, estamos aqui toda sexta-feira para te atender. Hoje, eu vou estar aqui ensinando a vocês, fazer um chaveirinho de EVA com forração de EVA em tecido. Então, nós vamos pegar um molde de um coração, riscamos esse molde no EVA, no verso do EVA já com tecido colado, duas partes, frente e verso. Então, nós temos aqui o EVA já cortado para nós adiantarmos o trabalho. E aí, a gente vai fazer essa colagem para fazer o nosso coraçãozinho, chaveirinho. Então, nós vamos pegar a cola instantânea, nós podemos trabalhar aqui com cola instantânea, e vamos colocar aqui uma fitinha dentro do EVA. Todo trabalho artesanal é um trabalho de paciência, né, com dedicação, para o final sair um trabalho bom. E aí, a gente vai fazendo a colagem de pouco a pouco, deixando uma abertura para nós trabalharmos com enchimento. Nós vamos trabalhar com esse plumante aqui, enchimento, tá? Já fizemos a colagem, deixamos uma abertura para fazer esse enchimento. E de pouco a pouco, nós vamos encher esse coração, esse chaveirinho. Então, eu vou colocando assim, ó. Não pode ir colocando muito, que ele pode abrir e ficar difícil para poder fazer esse enchimento. Então, de pouco a pouco, nós vamos fazer o enchimento do chaveirinho. Lembrando aqui, que eu gosto muito de dizer, que o trabalho artesanal faz com que a gente esqueça lá dos problemas, né? No dia a dia, você fica focado no que você está fazendo. Fica focado aqui no seu trabalhinho, na sua produção. E esquece, né? Acaba sendo uma aula terapia. A gente precisa muito disso. Vamos fazer o acabamento aqui, colando o restante. Então, ficou assim, ó. Nosso coraçãozinho, chaveirinho. Para acabamento aqui, ó, para não ficar assim, dessa forma, né? Uma coisa inacabada. Nós vamos usar essa pérola metro. Não vamos usar cola quente aqui, vamos usar cola instantânea. Com bastante cuidado, né? Que a cola também mancha. Vamos colar. E a cola instantânea é muito boa, que ela é potente, ela cola bastante. No EVA, ela tem uma função muito boa. Aqui na selva, você encontra vários produtos que eu estou utilizando aqui sobre a mesa. Pérola, tecidinho, EVA, cola instantânea. E nos encontra na sexta-feira, dando aula, essas aulas, né? Entre outras peças. Terminando essa colagem, né? Que vai ficar dessa forma. Nós vamos utilizar, desse mesmo trabalho que nós fizemos de colagem do tecido no EVA. Nós vamos utilizar aquelas pontas que ficam, né? Que, às vezes, nós vamos cortando e ficam os restinhos de tecido. E a gente vai utilizar para cortar umas formas de flores, para a gente incrementar nosso chaveirinho. O que é que a gente vai fazer? Faz o molde da florzinha, né? Das florzinhas, vários tipos. E aí, você tira e fica uma florzinha dessa forma. Como a gente tem um modo de trabalhar ela, de ficar desse jeito, ela é emborcadinha. E aí, nós vamos colar aqui para fazer o nosso acabamento. Para ele ficar mais gracioso. Para a nossa peça ficar mais graciosa. Vou colocar aqui no centro uma pérola, uma meia pérola, para dar mais uma vida à nossa peça. Aqui, na hora de fazer essa colagem, eu digo para vocês que é interessante estar fazendo essa colagem com a pistola de cola quente. Não utilizando a cola instantânea, não. Que dependendo a cola instantânea, se for... Tiver uma mão muito pesada, a cola instantânea mancha o tecidinho. E aí, aqui, agora, feito isso, ó. Fizemos isso. Nós vamos fazer agora esse acabamento. E ele vai ficar dessa forma. Nós já estamos já com o chaveiro pronto. Muito rápido, né? Tão simples que todos nós podemos fazer. Agora, nós vamos pegar um chaveiro. Aquela correntinha do chaveiro, né? Você pode deixar dessa forma mesmo. Ou vem aqui e põe... Um chaveirinho. Para ficar assim. Para colocar na sua bolsinha. Mostrar aqui para vocês. Na bolsinha que eu fiz também. Uma peça diferente, tá vendo? Então, é isso. Por hoje, é essa peça que nós estamos dando para vocês. Para vocês não desanimarem. Fazer arte é muito bom. Faz muito bem para a cabeça. E nós estamos te esperando aqui. Na Selga. Toda sexta-feira. De 13h30 horas a 15h30. Te aguardamos. Te aguardamos.